Só com essa bebida todas as manhãs e você dirá adeus a dor no joelho e nas costas. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. A dor de osteoartrite, especialmente nos joelhos e na coluna, é comum em pessoas com mais de 35 anos. No entanto, devido aos hábitos sedentários e a deficiência de nutrientes, os médicos acreditam que isso também possa acontecer em alguns jovens. A osteoartrite parece limitar nossa capacidade de movimento e a dor aparecerá com mais frequência durante as atividades diárias, como caminhar ou subir escadas. Isso, lógico, afeta significativamente a qualidade de vida. A boa notícia para todos é que no vídeo de hoje nós vamos compartilhar como as bebidas naturais podem ajudar você a aliviar rapidamente as dores nas articulações. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Atualmente, existem muitos medicamentos que proporcionam alívio rápido da dor da osteoartrite. No entanto, os médicos argumentam que eles, além de caros, também podem fornecer alívio da dor em curto prazo apenas. A dor volta quando paramos de tomar o medicamento. A boa notícia para as pessoas com osteoartrite é que podemos superar até 80% dessa condição usando ingredientes naturais que fornecem nutrientes essenciais e aliviam efetivamente a dor. É por isso que recomendamos assistir a esse vídeo até o final, porque nele vamos compartilhar como fazer uma bebida natural que funciona muito bem no tratamento de dores nos joelhos e na coluna. O primeiro ingrediente que vamos precisar são dois tomates lavados e picados. O tomate é uma fruta alcalina e ajuda a reduzir os níveis de ácido lático, permitindo que os músculos recuperem a força perdida após os exercícios rapidamente. Assim, ajuda a combater a fadiga muscular. Além disso, o tomate é composto por 90% de água, mantendo o corpo hidratado e ajudando os músculos a não sofrerem cólicas dolorosas. Esse alimento também oferece capacidades antioxidantes, graças ao teor de vitamina C, que ajuda a prevenir os efeitos dos radicais livres e previne o envelhecimento prematuro das células e alguns tipos de câncer, como o de mama e o de cólon. O próximo ingrediente que precisamos é meia cebola. Vamos descascá-la e picá-la. A cebola tem um poder adicional muito poderoso para reduzir a fadiga muscular, promover uma boa circulação sanguínea, permitir que o oxigênio chegue aos músculos, ela recarrega as energias e também reduz a sensação de fraqueza e fadiga. A cebola ajuda também a regular o açúcar no sangue, permitindo que os diabéticos controlem o açúcar no sangue, que é uma das principais causas da perda de massa muscular ao redor dos músculos. Agora vamos colocar a cebola, tomate e 200 ml de água no liquidificador. Vamos bater. A cebola estimula a saúde cardíaca porque combate o colesterol ruim no sangue, aumentando a pressão arterial. O consumo diário de tomate reduz os efeitos oxidantes da diabetes, uma das principais doenças que causam fadiga muscular. Em seguida, colocamos a mistura em um copo e o ingrediente final, é um limão. Vamos adicionar duas colheres de sopa de suco de limão e vamos mexer bem. O limão, além de ser um antioxidante devido ao seu alto teor de vitamina C, ajuda a purificar o sangue, permitindo que o corpo forneça oxigênio com precisão e, assim, ajuda a combater a fadiga muscular. Beba essa bebida uma vez ao dia. Priorize sempre alimentos saudáveis e evite a cafeína. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!